Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Um rosto sobre o meu. O moço que nos conta esse relato tem 21 anos e mora com os avós, mas diz que passa a maior parte do tempo fechado ou quieto lá no quarto dele porque ele diz que não tem muito assunto com os avós, que não é nada demais, não é briga, desentendimento, nada. Simplesmente não tem assunto mesmo com os avós. Ai cara, tanta coisa legal que você pode conversar com pessoas de mais idade, eles têm tanta coisa a contar, sabe, o que aconteceu com eles. Nossa, eu adorava conversar com a minha avó ou com os meus avós, meu nono, minha nona, sempre tinha tanta coisa para contar. Ah, vai um dia lá, cutuca eles lá e pergunte aí. Como era na tua época? Você tem alguma história sobrenatural? Você vai ver como vai arranjar um monte de assunto com eles. E ele diz que costuma ter a famosa paralisia do sono com frequência, mas nunca ligou muito para isso. Um certo dia ele teve a impressão de acordar na cama dele e ver o irmão dele embaixo da mesinha de estudos dele. Mas ao olhar para o irmão, ele não via os olhos dele. Não tinha olhos. Mas ele sabia que era o irmão pelo cheiro. Pelo cheiro? Então, antes de fazer qualquer questionamento, ele acordou. E só que estava tudo exatamente do jeito que estava quando ele abriu os olhos e achou que estava dormindo, tinha achado que estava acordado. Ele abriu os olhos novamente e o irmão dele já não estava mais embaixo da mesinha, mas tudo estava exatamente como ele tinha visto. Até a cadeira estava afastada no mesmo lugar. Eu sei o que é isso. Você tem a impressão que realmente abriu os seus olhos, mas de repente você abre eles de novo. Eu digo que eu acho que a gente primeiro abre os olhos espirituais e depois você abre o olho físico. Por isso que a primeira vez que você abre o olho, você vê essas entidades. E a segunda vez que você abre, você não vê mais. Mas as coisas, os móveis estão exatamente como estavam. Porque, tipo, primeiro você põe uma lente e consigo ver o mundo sobrenatural. E depois você tira essa lente. Entendeu? Alguns dias depois, ele estava de folga do trabalho dele e resolveu descansar bastante. Precisava descansar e queria nem dormir ou só ficar deitado ali mesmo. Esse dia ele não estava com muito sono, mas quis ficar deitado no quarto, no escuro, para descansar os olhos, descansar a cabeça. E se deitou. Se deitou de lado. Fechou os olhos, mas dois segundos depois, por dois segundos, foi suficiente para ele passar por uma experiência muito diferente. Quando ele abriu os olhos, ele se deparou com um rosto bem próximo do dele, olhando fixamente para ele. Era um rosto negro com olhos acinzentados, bem fixos no dele. O coração dele acelerou e ele fechou o olho novamente. E, tipo, aquele rosto durou ali dois segundos, mas foi suficiente para ele ficar aterrorizado e pensando, poxa, desde quando isso está comigo? Porque ele sabia que era real. Foi suficiente para ele saber que aquilo realmente estava ali com ele. Só que desde quando, por quanto tempo, ele não sabe. E ele ainda não sabe se aquilo continua com ele ou não. Meu rapaz, eu sei o que é isso. Sei como é. Eles ficam bem em cima de você, com o rosto bem próximo de você, te olhando fixamente. É bem como se eles sugassem mesmo a sua energia através dos seus olhos, não sei, ou através daqui. Porque eles param com a cabeça muito perto da sua cabeça e a fronte bem perto da tua fronte, sabe? Talvez eles peguem energia daqui, né? É que isso já aconteceu comigo também, mas eu não vi rosto, não vi olho, não vi nada, mas eu sabia que estava olhando fixo para mim. Paralisia do sono geralmente vem acompanhada de uma visão não muito agradável. Nem todas as vezes que você paralisa, você vê alguma coisa. Mas há uma grande chance de você paralisar e ver alguma coisa. Então eu já tinha medo também quando paralisava. Ai meu Deus, vou ver alguma coisa. Quero acordar, quero me mexer. Sinto lhe informar, mas se você tem essa paralisia frequente, é capaz de você ver alguma coisa de novo. Faça oração aí, tenta se proteger, porque... As vezes você tem uma energia assim que eles querem ficar te sugando, sabe? As vezes é o povo das sombras, né? Ou algum espírito, se é bom ou se é ruim também, não sei. Bom não deve ser, não deve ser bom, muito bom não. Mas não fique com medo. Apenas ali se proteja, faz uma oração, manda caçar sapo e seja forte espiritualmente que pouca coisa vai te atingir. É isso aí. Espero que tenham gostado do relato. Se gostaram, deixe um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Segue no Instagram. Seja nosso patrão no Patreon. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço. É só mandar pra esse endereço, que chega aqui em casa. Apesar de que eu tô esperando uma caixa de kitiquete, uma caixa de bombons, cacau show, até agora e não chegou nada. Mas tudo bem, agora eu tô de regime. Não é regime, regime. Eu tô tentando diminuir as porcarias, sabe? Pra ver se eu dou uma murchadinha. Mas comeria com o maior prazer os chocolates. Bom, um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau.